Agora encerrou Mano esse dinosinho, o cara tinha esse cagado todo nas calças Eu dei a pinza, só do tio Nossa, tinha uma comida e abridor mano Vai me desmaiar o vagabundo, me desmaiou Dentro da casa, nas primeiras casas Tem cara? Tem um peladim Aonde? 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 Tô aqui na casa, que casa? Olha, tem um zumbi que é grado Aham Matei Você morreu mate Eu to vivo também Malé mate, toma pergunta na sua cara mate O cara tem essa idade fazendo isso mate O cara velho desse jeito galera Tem que salvar toda vez Boa mano Galera, agora eu vou falar um negócio Eu não sou muito jogar na cara de ninguém não Pera ai zumbi O que eu faço, eu faço e assumo Mas, eu não sei se eu gravei essa parte Se eu gravei eu coloquei pra vocês ai já Momentos atrás ele falou assim Caraca Você pinou tudo de vai quase você vai peladinho Olha ai ó Sai fora mano Caraca Tem comida também, não tem nada Caraca Caraca O pneu foi tudo no cara velho Boa mate Vamos ver se esse cara tem aqui Comida cara Tem uma latinha pra nós dividir aqui Boa Ele tá no vermelho, passando mal já Também Caramba O cara ficou bugadinho Tipo assim, eu mirei e acho que ele mexeu bem na hora Filho da mãe Boa, valeu Mano, vamos vazar daqui Vamos pra outra cidade Vamos pra cá Vai que não arruma comida Bora Não dá um role em boroche pra lá Porque aqui também já deu Vai que não Ficava com os caras não Ficava doido Vambora Os outros caras deslogaram Provavelmente Já era Mas tá bom Mas tinha uma latinha Eu tô desesperado ali dentro O cara ficou bugadinho Aí eu errei o tiro Você errou o tiro O cara bugadinho Doideira Tá vendo Tá vendo Sério? Fica dentro da casa Fica dentro da casa Já a comida tá como? Ah, eu tive que comer o atum que ele tem Não, come que eu tenho uma latinha aqui mano Eu achei uma latinha aqui pra comer Posso comer toda essa latinha? Só pode comer aí Ah, eu tô aqui dentro Cuidado aí Martin Caraca Fica ligeiro que esse cara vai voltar Ele vai voltar Fica ligeiro Nossa Ele passando Chegando no morro ali Fica生ice Tem assistido É eu Matando os Ombreins Tô sangrando merda É galinha aí qualquer coisa É galinha aí qualquer coisa Tem o estado aqui Nossa velho Tá feio que tá saindo Vou falar pra você Eu tive dias me bem na vida Ah tô te zumbindo em ti Tô vendo tanto de zumbindo em ti Mas não tá vendo não onde eu tô Na era lá Boa salvou minha vida Valeu muito a pena Conseguiu aí Tem horas que vale arriscar Tá vendo Qual é o zumbi O player te mirando Corre que ele tá te mirando Sério? Não tem visão Ele tá atrás daquela casa Que tem na esquina ali de madeira Ah pode crer A gente matou um cara Ele mirando pra sua direção Com certeza eu já tava conseguindo a mira Nossa eu tô ferradão Vou tentar pegar ele aqui Já tô vendo ele Nossa que tiro Linda mate Boa vi Não sei se ele morreu 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 Caiu de base Pode ir Vou comer a comidinha aqui Boa mano Nossa que tirasse Linda mano Boa valeu Levantou Levantou Vou matar ele Não Não é possível Estou atrás da casa A menos Ah você tá aí Beleza Tá do outro lado Peraí Estou esperando a ideia Onde ele tá Já era Morreu Pode haver luz Agora já era Não é possível Esse cara não morreu Agora Meu irmão do céu Boa GG Tem medo de comer um almoço Que que tá foda Vamos almoçar aqui no DayZ Que eu não tô conseguindo comer Galera Meu Deus Boa Quer continuar a nossa casa? Vamos Vamos continuar a nossa casa Sem ficar perto esses caras Vai morrer de foda Vambora Aqui Matei Nossa Me miou Me matei Tava dando a volta Então Aham O cara da Repeater Caraluna Tá dando a volta Nair Tava Tava Já era Um player aqui Tá ótimo Nice ball Vambora Vambora Dá pra dar moral pra esses caras não Você é doido Vamos caçar Eu não chego falando Lindo a minha Meu amigo Meu amigo Ah Entendi Ele falou assim Você matou meu amigo Pois agora você vai me matar também Acho que foi isso que ele falou Mas lá no peito do serviço Vambora Caçar Boa Pelo menos a gente achou os caras Ou os caras acharam a gente Sei lá Mas deu bom Vambora Tá vendo Eu fico perto da vida O cara te repito Deixou minha vida na amarela Se fosse eu Com um tiro de tudo O cara se desmaia Vai sair andando de boa E aí galera Beleza Tô passando aqui pra avisar vocês O que que rolou Pra vocês dentro do assunto Galera Nessa parte do vídeo O Matt acabou morrendo Por um player aí Tá Ali na região das pedras E eu tava jogando apenas Com um fone de ouvido Pois eu tô com uma infecção No meu ouvido Então eu não tava conseguindo Escutar direito Com apenas um fone de ouvido Do lado direito Então eu decidi Atrás desse player E rolou o que vocês vão ver agora Tamo junto É horrível mano Jogar assim Você não consegue identificar Sempre que eu matei esses caras É engraçado isso aí É mas pra mim Tá constrangedor E horrível mano Porque você fica perdido Tipo você não sabe O cara De repente o cara tá do seu lado Você acha que o cara tá longe Sempre que eu matei Tanto cara assim Hoje ainda Tem habilidade É constrangedor Mas é Porque tipo Você tá do mal Continuando Querendo ajudar Não sei pra onde eu vou Mas o cara tá tonta Tô nas pedras aqui mano Daqui a pouco Tu vai começar O cara vai começar A ativar Eu acho que tu vai conseguir Identificar de onde é Já tô quase chegando Aí de novo Tô vendo o cara Aqui ó Sumiu Meu Deus Meu Deus Eu caí no buraco Você caiu Ah não Bota o pé Bota Certeza O cara deitou pra te lutear Ele tá aqui no seu corpo Ele não consegue sair Vou morrer Tem que ter bastante estamina aí Solta tua mochila Solta Não Não Peraí 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 Preciso matar o cara primeiro Ele deitou no seu corpo Aqui pra lutear Eu vim seguindo ele mano Tô aqui de volta Então vem que tá aqui Você que chegou aqui Então Tá aqui no seu corpo Corre 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 Ele não chegou Cacete Onde você me põe O Matheus me põe Enrascada Eu tava de boa Caiu no buraco Cai mano Nossa O Matheus O Matheus só põe em friagem Vem ajudar o bagulho Eu só me ferro É tapa do peladinha Buraco que ele acha De bugado no jogo Pra não é cair Olha aí Tomar no banho Ver o buraco aí Que caiu Você tá aqui chegando Aqui ou você? É eu Aqui porra Ele tá aqui caído no buraco Falei pra você que ele tá aí Porra Ele tá caído no buraco Aqui do teu lado Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui O revólver Ai morri pra outro